Uma pessoa aqui do canal me mandou a seguinte pergunta. Doutora Ana, eu uso sertralina para depressão. Posso substituir por 5-HTP, já que ambos aumentam a serotonina? O 5-HTP substitui o antidepressivo? Essa pergunta é muito boa, eu vou falar sobre ela agora logo após a vinheta. Enquanto isso, se você não está inscrito nesse canal, clica aí no inscrever-se e ativa o sino para as próximas notificações e para depois você dar uma olhada em tudo o que já falamos por aqui. Vamos lá, Bruno. Bom, essa pergunta é muito boa porque me ajuda a tirar uma série de dúvidas, inclusive de outras perguntas relacionadas que eu recebo. A primeira coisa que precisa ficar clara é que quem já me conhece aqui sabe que eu valorizo o uso de suplementos, valorizo a pensar em psiquiatria também de uma forma mais ampla, valorizando as questões nutricionais, que a gente fala sobre tudo aqui que pode ajudar, contribuir para um tratamento de uma forma muito mais integral, certo? Sabendo disso, você também sabe que eu gosto muito da prescrição de diversas coisas que podem ajudar a complementar um tratamento para a depressão. Nos preocupando com neuroinflamação, com eixo intestino-cérebro, com outras suplementações que interferem nesse eixo e na produção de neurotransmissores. No entanto, a gente precisa ser muito sincero quando a gente está falando sobre substituição de medicamento, mesmo que você seja adepto ao menor uso possível. Porque às vezes o fato de algumas pessoas falarem sobre contra medicamento sempre, e dando a ideia de que a única coisa que eles fazem é atrapalhar, dá a impressão de que a gente deve estar buscando coisas que o substituam e algumas coisas são efetivas quando faz essa troca. E isso não é verdade. Algumas pessoas falam por aí, eu já vi, pacientes já me mandaram links, né, sobre o uso de 5-HTP, já vi páginas na internet que colocam o 5-HTP como a solução da depressão. E isso não é verdade. O mecanismo de ação de funcionamento do 5-HTP no corpo é completamente diferente do funcionamento do antidepressivo. Mais especificamente, da sertralina que essa pessoa está me perguntando. E esse vídeo é exatamente para responder essa pergunta. 5-HTP é um suplemento, existe uma rota de produção de serotonina. Nessa rota, a gente tem um aminoácido, que é o triptofano, o 5-HTP é o 5-Hidrox-triptofano, que com a ajuda de enzimas e outros cofatores, como minerais e vitaminas, conseguem fazer a conversão em serotonina. O antidepressivo não faz isso. A atuação do antidepressivo tem a ver com a inibição de um recaptador da serotonina que coloca essa serotonina passando da fenda entre os seus neurônios para dentro do neurônio novamente. Ou seja, inibe essa recaptação, essa reentrada. Quando eu inibo essa reentrada, eu acumulo neurotransmissor entre os meus neurônios. Entendendo isso, você entende que o antidepressivo não aumenta a produção de serotonina. E, portanto, ele não tem a ação como tem um suplemento. O suplemento está mostrando para o nosso corpo que tem uma disponibilidade maior de precursor da serotonina, ou seja, de algo que faz o nosso corpo fabricar mais serotonina. O antidepressivo está dizendo, eu estou amarrando e impedindo essa recaptação para que essa serotonina se acumule entre os neurônios. Não há nenhuma evidência que o mecanismo de aumento da disponibilidade de 5-hidrox-triptofano substitua o mecanismo de inibição do carrinho de recaptação. Não há evidência de que, em um quadro depressivo moderado a grave, o 5-HTP atue no lugar de um antidepressivo como esse. Eu estou te falando que não há evidência. E por que é fácil da gente entender que não há evidência? Porque o mecanismo de depressão, o processo biológico que faz alguém desenvolver um quadro depressivo não está restrito à produção de serotonina. Não é falta, não é apenas pensar em falta de serotonina que faz você imaginar que justifica alguém estar apresentando um quadro depressivo. Quem viu os outros vídeos aqui que eu já fiz sabe que depressão tem a ver com neuroinflamação, com eixo intestino-cérebro, com estilo de vida, com nutrição e também com receptores cerebrais. As pessoas têm, como que eu posso falar, não é uma exibição, mas uma apresentação de receptores entre os neurônios diferentes umas das outras. E alguém pode já ter se sentido melhor em relação à depressão usando o 5-HTP e tudo bem, está ótimo. Mas a gente não pode extrapolar essa ideia e dizer para todo mundo que usa um antidepressivo que ele pode substituir por um suplemento e isso ter efeito na depressão que ele está tratando. E isso é importante porque às vezes, gente, as pessoas veem informações online e acreditam que tudo é para todo mundo. Uma coisa muito importante, por exemplo, é a metabolização de cada indivíduo. A maneira como uma pessoa metaboliza um nutriente e metaboliza um medicamento é completamente diferente. E é diferente porque nós somos únicos e muito diversos na maneira como a gente funciona. E também é por isso que dentro desse contexto eu vou responder uma outra pergunta. Sempre me perguntam se deve-se tomar o 5-HTP junto com o antidepressivo e você que já deu uma olhada aqui no canal já deve ter visto eu responder que não. Mas por que a gente fala não? Porque, na verdade, a melhor forma de fazer isso junto se a pessoa quer e se for algo apropriado é fazer de forma supervisionada. A resposta real disso é que tudo bem, pode ser feito junto, porém, com cautela e não para todo mundo. Tudo é muito variável e individualizado. Por isso que você não pode chegar aqui eu não posso chegar num vídeo dizendo pode sim, podem tomar junto. Por quê? Por causa da tal metabolização que eu estou falando. Algumas pessoas podem ser metabolizadores lentos de um medicamento. Se ele é um metabolizador lento isso significa que quando ele toma ele tem uma demora no funcionamento daquele medicamento na maneira como aquele fígado metaboliza e, portanto, ele acumula mais medicamento no corpo. Desta forma, ele vai ter, inclusive, mais efeitos colaterais que outras pessoas, provavelmente. E aí você pega uma pessoa dessa, acrescenta um suplemento, você pode gerar sintomas muito desagradáveis. Um exemplo? Aumento da ansiedade, aumento da sonolência ou uma náusea terrível. Entende? Então, juntar não é uma ideia interessante que a gente possa difundir e dizer que todo mundo pode. Tudo é individualizado porque a metabolização é individualizada. Certo? A gente também não pode dizer que há evidência de que trocar o 5-HTP, o antidepressivo, pelo 5-HTP unicamente vá ter efeito antidepressivo porque senão estava tudo resolvido sobre a depressão. Gente, depressão é um assunto complexo. Tem a ver com diversos neurotransmissores. Tem a ver com muitas vias neurais e metabólicas para a gente ter um efeito de melhora de vida. Então, a resposta para a pergunta da pessoa que a pessoa me fez posso substituir o 5-HTP pela sertralina já que ambos aumentam a serotonina? Não faça isso. O mecanismo é diferente, o funcionamento é diferente e 5-HTP não substitui terapêuticamente em um quadro depressivo o antidepressivo. Não há evidência que isso vá funcionar. O que vai funcionar é uma abordagem sistêmica. São todas as coisas que se faz para melhorar o cérebro e o corpo de alguém quando a gente está falando de depressão. Nunca pense de forma muito simplista sobre uma coisa que substitui a outra porque você é um ser muito complexo, tem um monte de vias neurais aí no seu cérebro, no seu corpo inteiro, que são importantes para a gente prestar atenção e que é aí que está atuando e que a gente precisa atuar dentro de um processo terapêutico de depressão. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a responder sua dúvida. se você gostou clica aí na setinha de compartilhar e compartilha no teu WhatsApp os teus grupos aí que pode com certeza ser benéfico para alguém. E se você não está inscrito nesse canal ainda e tem um monte de informação aqui que eu já fiz vídeo que eu já fiz sobre isso que podem te ajudar inscreva-se aqui no botão vermelho e dá uma olhada nos outros vídeos que eu já fiz para você. E até o próximo vídeo.